Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC. Onde estamos, boa tarde, meus colegas? Onde estamos no parque? Não, na Vila Germânica. Ah, é Vila Germânica? Vila Germânica. Eu vi ali o parque, não sei do que, Germânica. A Vila Germânica em Blumenau, gente. Nós estamos no parque agora ali e agora o vídeo na Vila Germânica. Calor pra caramba, você não tem a noção do calorão que faz em Blumenau, gente. E não tem vento aqui, ó, só usar condicionado. Olha que amor aqui, gente. O pessoal tira a foto já na entrada aqui, ó. É Vila Germânica, gente. Santa Catarina. Olha quanta lojinha, o pessoal, a mulherada aí vai ficar doida no vídeo. E aí, meninas, o que vocês acham aí das lojinhas? Só coisas maravilhosas. Olha a arquitetura. Em breve vai ter a Oktoberfest, então isso aqui não vai estar tão fraco o movimento. Isso aqui vai estar cheio de gente. Olha os doces ali, amor. Hum, armazinho Blumenau. Tem música pra lá, vamos vim pra cá. Olha os doces. Tá tendo música ao vivo ali pra não pegar direito autoral. Vamos que vamos. Olha isso aqui. A galera gosta de um trago. Gente, aqui é bonito até as flores, olha só. Não, é de plástico, hein? Não, é de verdade. Não, é de verdade, galera. Sim. Não é de brinquedo, não. Que bacana aqui, é uma vila mesmo. Ah, ali com a banheira. Ah, achamos vocês, ó. Não. A Gabriela e o Rafa já vão. Rafa já, só pensa em comida. Afaste-se da luz. Afaste-se da luz. Gente, é só delícia. Aqui tem um mapa aqui, ó. Um mapa de encolho de vermelho. As atrações. Press House, vateria da vila, banheiro, família. Ah, não vai fazer o algodão do moço. Algodão do céu, o sabor da diversão. Ah, você escolhe. Esse daqui que é o mais barato, eu acho. Vai fazer agora ou não vai? Tá, vamos fazer então. Ele faz. Vamos fazer o arco-íris. Como é que você escolheu o arco-íris? O arco-íris. Compartilha o arco-íris. Esse arco-íris, olha que top. Olha, gente. O arco-íris tem que fazer o cartão, o dinheiro. E agora? É todo o dinheiro. Nós vamos fazer ali, ó. Aqui o pet também é bem-vindo, ó. O pet é bem-vindo aqui, galera. O pet é bem-vindo aqui, galera. Ó, tem um parquinho para criança até 12 anos. Então eu não posso ir no parquinho. Vamos ver se vai sair aqui. Compartilha se dispensa e marque a gente. Vamos ver, gente. Ó, será que vai dar? Ó, fechou? Vai lá agora, ó. Vai lá. Com a moeda introduzida ali, ó. Dá um jogue com a moeda. Ó. Olha ali o processo. Fabricação. Olha a fabricação do budão doce. Em tempo real para vocês aí. Ele vai ser colorido, então? Legal, é lindo. Olha ali, que legal. Tem musiquinha aqui também, amor. Vai dar de vez em sotolás aí, ó. Será que ela tem jeito? Eu adoro a musiquinha. Vai dar de vez em sotolás. O que é isso? Aí não gera moeda. Tá moldando. Vamos de novo. Tá crescendo. Será que vai dar grandão? Eu quero ver como é que ele vai te alcançar. Tô curiosa. Qual é uma bola de peito? Como é que ele vai jogar? Olha a bolinha. Olha ali. Ele vai vir uma bola de neve. Vai virar um pet. É um pirulito. É muito estranho. O pirulito é grande. É. Pode ser, né? Gente, não é algo do nosso normal, não. É pirulito. Isso daí é gigante. Isso daí é gigante. Meu Deus do céu. Mas quando é que vai acabar isso? Deixa e deixa. Eu acho que em 2025. Deixa ficar bem grande. Tô curiosa pra você ver como é que ele vai te entregar. Olha, depois ele bate lá em cima, olha lá pra mão usar isso. Como é que é agora? Já era? E agora? Ele vai abrir a janela ali. Espera aí, Rami. Calma. Calma que ele vai trazer. Ele vai trazer, eu acho. Acho que não, agora não pega ele. Não, é só pegar. Pega ali e pegar. Não dá pra pegar. Pega ali. Não dá pra pegar. Pega ali, Fabiano. Fabiano, pega. Eu sou com medo. Vai puxar agora. Dá, isso aqui. Olha só. Gente, que coisa triste. Olha o tamanho. Nunca a gente fez esse esquema aí. Que lindo, ó. Olha ali em cima. Olha ali em cima. Gigante. Olha que legal. Colorido. Que legal. E só, gente. Olha que bacana. É o algodão ao vivo. O algodão doce. O algodão doce. Que delícia, hein? Ah, as lojinhas de lembrança, né? Olha as camisetas da Oktoberfest. Olha que lindas as cores, hein? Olha que linda. Eu queria essa cor de rosa aqui, ó. Olha a rosa. Que show, né? Que bonita. O que vocês acharam, pessoal? Deixa nos comentários aí. Eu quero. O pessoal que assistiu até agora comente algodão. Isso aí, algodão. Comenta algodão aí. Vou saber o que vocês assistiram até aqui. Vamos mostrar mais pra lá, gente. A gente vai perder as imbragens. Me deu imbragens. A música acabou. A música acabou. Não, acho que a música deu uma acalmada agora. Não, olha a arquitetura ali. Que bonito. Aqui tem um mapa. Mapa turístico de Luenau, ó. Vem pra vila. Aquele do rio que eu não sei onde é que é, gente. Ó, o rio era uma pracinha que era pertinho do rio. Tipo assim, ó. Só que eu não sei onde é que é. Ponte do Salto. Ponte do Salto que vim pra Oktober, ó. Já tá o mapa aí, ó. Tá o mapa completo aí, pessoal. Tá escrito aqui, ó. Vem pra vila. Vem pra vila. Hashtag vem pra vila. Ô, Paneiro, mostra aqui, ó. Será que funciona quando chove e vem o homem pra fora e quando tem só a mulher que vem pra fora? E tem um termômetro ali, ó. E agora? É a previsão? Eu acho que sim. E olha quanto que é. 99,99. Não sei o que que é. Eu acho que sim. Quando tá chovendo, vai chover, ó, vem o homem, vem a mulher. Que legal. Esse daqui é só o termômetro. Que bacana mesmo. Olha aqui, rapaz, o teu joguinho alto. Legal. Agora a comida mais cedo, a gente comeu um cachorro. Não é um cachorro-quente, esqueci o nome daquilo. A gente vai ter que ir lá pra ver o que que é. É um cachorro-quente alemão. Cachorro-quente alemão. Não é um cachorro-quente alemão. Não é um cachorro-quente alemão. Que maravilhoso aqui. Que doideira essas estaltas. Muito bom. Já comeu tudo. Aham, deixei só o parito. Olha. Olha a carracinha. Não é um estalter, é um monumento aqui, ó. Olha a carracinha, cara. Olha que lindo isso. Aqui tem música, tá lá não vai dar pra ir. Olha só os camarinhos aqui. Ali é uma hora, dá pra tirar foto lá. Tu quer tirar uma foto ali? Quer, Rafa? Vai lá tirar uma foto. Segura aqui, mana. Vai lá. Tu vai tirar uma foto ali. Vai lá tirar uma foto. Ah, entendi. Tem que botar as cabeças. Ô, mana. Eu tenho que botar minha cabeça ali, vem cá. Segura aqui. Segura aqui, eu quero botar minha cabeça junto lá. Só segura aqui, ó. Filma a nóis aqui. Tá sendo gravado, não esquece. Ó, avó. E aí, eu vou lá com o banheiro. Oi, o print. Oi, o print, gente. Olha, bonitinho. Bonitinho. O preto? Ai, que legal. Fazer a volta pra ir lá. Tinha um negócio também de tirar um barril. Tinha um barril pra tirar foto também lá. Ah, eu quero dar uma música também, ó. Não, 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 não. Gosta a nossa loja, aquela espada. Ah, que tinha as katana. Vou mostrar muito jeito. Aqui, ó. Tinha umas katana top aqui. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Aqui, ó. Tem até a espada do Stundercat, ali. Tem até a espada do Justiceiro, ali. Não, e essa espada medieval aqui. Olha essa linda aqui. R$ 1.950,00. Isso aqui tá R$ 895,00. Dá pra brincar, ó. Olha, amor, esse pijama do cartadinho, né? Mas é bonita, né? Blumenau. R$ 50,00. Top, né? Bonita. Fala as da Oktoberfest, tem vários modelos. Isso aqui é grossa. Não, e olha os bonéis. Eu que não sou a chegada em bonéis, achei bonita esses bonizinhos. Tá bonito. As cores bonitas. E o tradicional, rosinha, não podia faltar. Ah, mas tem Gigi aqui. Deixa eu ver se muda muito. Ah, até que não muda. Topfest de Blumenau. Show, né? Bonita, hein? Olha quem é que é fã de bonézinho aí, ó. Tem vários aqui. Tem uma manchadinha. Tem uma manchadinha nas costas. Ah, não é a manchadinha, é a etiqueta. A mancha da etiqueta. Tem essas galinhas aqui. Olha só. Tem de tudo aqui. Tem medo de tocar pra não estragar, né, pessoal? E camisetas e milhares de modelos. Olha só, mas olha aqui, mas olha só. Linda, né? Gente, olha aqui. Eu acho que vou levar uma camiseta pra mim. Vamos falar de a real. O que que tu acha disso aqui? Top, né? Marron, não gosto. Eu tô gostando disso aqui. O que que tu achou? Não, essa aí tá linda. Não, essa aí tá linda. Tá bonita, né? Tá. Pode ser? Essa aí tá linda. Já sai mais ou menos do tamanho, né? É, é que essa aqui é geela. Vai ficar muito grande, será? Tem preta, tem azul, tem vermelho. Minha amor, segura aqui um bocadinho. Voltamos e o amor comprou, né? Ah, comprei. Aqui, gente. Comprou a camisetinha. Comprei a camiseta. O que que vocês acharam? Bonita, hein? Linda, linda. É um relevo aqui, ó. Linda, linda. Muito linda. Eu gostei até dos bonés que tem ali. É muito bonito. Eu que não sou muito fã de bocadinho, né, gente? Eu peguei, achei um ali. Muito toque. Aquele preto da Alemanha ali, muito lindo. Lindo demais. É lindo demais e... É lindo demais e... Vamos achar agora a Gabriela e o Rafa. O Gabriel e o Rafaelle. Eu pego uma cor diferente. Vou procurar o Gabriel e a Rafaelle. Ali foi onde a gente comeu aquele cachorro, né? Cadê eles agora? Não, não vou procurar eles. Eu vou procurar eles, né? Eu sei que a gente comeu aquele dog aqui. Eu vou dar um beijinho para eles por ele. Foi na Estação da Vila ou foi no Alemão Batata? Foi um desses aí. Que lugar lindo. Muito demais. Olha os detalhes. A decoração. Tudo, ó. Tudo de bom, gente. Tem um bicicletário para a galerinha aqui, ó. Mas não se responsabilizam pelos danos causados às bicicletas, então. É por sua conta, deixa aqui. Tem um cadeado ali, ó. Tem um cadeado ali. É, deixa cadeadinho que é mais seguro. É certo. Para não correr perigo. É muito legal. Olha que coisa mais bacana isso aqui. Muito lindo, né? Olha só. Uma visão top. E você que já está chegando agora e não é inscrito ainda no canal. Se inscreve. Onde é que você chegou? Qual é o canal que é? É canal DC, gente. Vídeos segundas, quartas e sexta, às 19h30. Venha com a gente caminhar, conhecer os lugares. Isso. Como prometido, trazendo conteúdos diferentes para vocês. Não só de balneário. Toda a região de Santa Catarina, né? Também. Olha que lindo. Olha o Fritz Frida. Mostra aqui, amor. Fritz Frida. Que coisa mais linda. Top. Top demais. Foi aqui no Alemão Batata que a gente... A gente comeu o nosso lanche. Então fica aí a recomendação. Canal BC e cupom de desconto canal BC. Foi aqui. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, né? Vê qual é que é. Era num pão. É tipo um hot. Aqui, ó. Mas aqui... Isso. É, isso aqui. Delícia. Vem um pego aqui. O hot dog germânico. É R$ 27,00 ali, ó. É o que a gente comeu. Muito bom. Muito bom. Hot dog germânico. Fica a dica aí pra vocês. Muito bom. É que tem mais coisa. Esse vídeo vai ficar longo, gente, eu acho. Porque é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa pra vocês verem. Olha, amor. Filma eu ali. Fica aí, né? Amor, mais uma criança, né? Fica com uma pique. Por quê? Tirar uma fotinha ali. Olha, que amor. Cadê o rostão? Fecha os olhos. Não, abre os olhos. Uma torneirinha ali, ó. Cheia de sopa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Pera aí. Agora sim. Isso aí. Fecha o olho, Tchê. Quer dizer, abre o olho. Ai, ele fecha os olhos. Olha aqui, ó. Ai, que linda. Aquelas coisas lá dentro de botar açúcar, sal, café. R$ 40,00 o kit. Nossa. Com uma bandejinha, vem três potezinhos. Que bonito, mano. Açúcar, sal e café. Tem de tudo que é coisa mais barata. Tem, tudo de bom aqui pra vocês. Maravilhoso. Eu não lembro de ter feito a minha passada por aí. Olha, vamos encerrando esse nosso passeio por aqui. Agradecer a presença de todos. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, compartilhar com os amigos. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis. Valeu e... Vamos. 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 Vamos.